Onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições no presídio... Saiba onde Bolsonaro teve mais votos no primeiro turno da eleição? Bolsonaro é o mais votado no presídio da papuda. Essa informação é verdadeira, eu vou colocar o link aqui pra vocês. No entanto, ela passa uma ideia completamente diferente da realidade. A verdade é que nenhum preso transitado em julgado pode votar. Eles perdem o direito a voto, perdem os direitos políticos, tanto de votar como de serem votados. A verdade é que Bolsonaro mente o tempo inteiro. Quando você vê uma comemoração de presos, que por sinal, não tem nada a ver com a eleição, é mais uma fake news da extrema direita, essa comemoração não tem nada a ver com a eleição do Lula. Ou quando você vê uma foto com um monte de gente, você imagina, nossa, todas essas pessoas votaram no candidato A ou B, né? Você não pensou isso? E essa manipulação ainda é maior, porque tem um texto na propaganda enganosa dizendo os presos votam. Quando você vê uma foto cheia de gente e um texto dizendo os presos votam, você automaticamente faz essa associação. Bom, todo mundo ali vota. Olha só. Talvez vocês não saibam, mas presos também votam. Ouve bem isso aqui, ó. É mentira. Somente presos provisórios ou adolescentes internados, o que é a exceção da exceção, podem votar se quiserem. E sabe quanto é isso percentualmente, gente, da população encarcerada do Brasil? 1,4% dos que podem votar. Existe, nesse momento, 909 mil pessoas presas no Brasil. Quase um milhão de pessoas. E somente podem votar 12.963. Podem, porque a maioria não vai. Você vê pelo dado que a gente tem de 2020, 99%, está aqui a matéria, não foi votar. Então é assim, a propaganda mentirosa de Bolsonaro pesquisa um local onde o Lula tenha ganhado. E divulga. Assim como eu pesquisei e Bolsonaro ganhou no presídio da papuda. Esses locais, às vezes, têm 40 votos válidos, 50 votos válidos. Irrelevante. E sabe o que mais me assusta, gente? Essas pessoas que fazem a propaganda de Bolsonaro sabem disso. Sabem que é mentira. Essa pseudo jornalista sabe da mentira. Quando ela fala isso aqui, ó. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno da eleição? Ela sabe onde ele teve votos. A equipe inteira sabe. Foi no Nordeste, onde Bolsonaro teve 8 milhões e Lula teve 21 milhões. Então, eles sabem disso. Eles escolhem mentir pra você. Se eu com apenas 10 minutos pesquisei e vi que presos condenados não podem votar, presos condenados não podem votar, e eles são 99% dos 900 mil presos, a equipe de Bolsonaro também sabe disso. Ela optou por mentir pra você. A campanha de Bolsonaro é feita por pessoas que sabem que estão te enganando. Então, toda vez que você ouvir uma notícia que te pareça escandalosa, pega essa notícia, escreve ela no Google, seguida de fato ou fake. Por exemplo, 242 bilhões desviados da saúde pelo PT. Mentira. BNDES financia ditaduras estrangeiras. Mentira. Lula é a favor do aborto. Mentira. PT quer implantar banheiros unissex. Mentira. PT vai fechar igrejas. Mentira. Olha só, essa aí tá rodando desde 2003. É muita cara de pau, cara. Inclusive, o Lula criou o Dia da Marcha pra Jesus e criou leis que facilitam a abertura de igrejas. Abertura, não o fechamento. Então, pega essa visão. Sempre que você ouvir uma notícia que pareça muito escandalosa, digita essa notícia ao lado de fato ou fake. Assim, você não passa por mentiroso e nem por fanático. Fica a dica.